Música 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 Ok mano, estou numa sala, estou com medo Ai 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 Ah não Ah mano Porquê? Ai ai Eu já vi que esse mapa não vai dar bem para você Que é... Ok mano então Vamos Ah mano estava só a brincar Pensava que eu já ia poder ir embora Ok mano Moutinho não há vídeo para hoje Mano graças a Deus aquele Fortnite Ah não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai a mana a banana encolheu Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Ah ela foi embora Ah a mana está a fazer o que eu digo ali mesmo Ah Olha mano eu também vou fazer Mano não dá para comer a banana Ah que susto Ok mano Ok eu vou atrás da banana Isso mano isso é Fortnite Ah Ah não mano Vou portar para o seuzinho A baltinha não vou ver Tô brincando Ah não mano Vou portar para o seuzinho Essa banana Essa banana Essa banana vai aparecer aqui não dá Essa banana vai aparecer aqui não dá Ah não mano Ah não mano Ah ai ai só vou portar para o seuzinho Ah não Ah não mano Ah não mano Ah não mano Ah ai ai mano Ok Ah não mano Ah não mano Ok Mano de voz Ok mano, agacha 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 Mano, vale a voz Sim, eu já joguei esse mapa Ok mano, só sei mano Continua em frente Anda uma banhanha Olha a banhanha Mano, ela não se usa muito engraçado Ah não mano Ok, tem uma porta Ah não mano Devo portar muito dessas Ventilações Ai ai Ah não mano Ali Para aqui não Ok mano, só vou ficar mesmo aqui Ah não, camisa e saída Ah não mano Ok, tá certo, tá certo, tá certo mano Só faz Ok, tá certo, tá certo, mano Vamos Vamos, vamos, vamos Vai logo mano, só foge Fugiu mano Ok, eu acho que acabou Ai ai que susto Finalmente acabou mano Um banhanha Mano, vou escolher outra vez a banhanha Não A banhanha é muito boa Ah não mano Tu não vais comer Ah mano Oh, tá vendo Vai passar mal outra vez É por causa disso Passou mal Ah não, a banhanha mano Oh mano, essas partes eu já não joguei Ah mano, essas partes eu já não joguei E ai mano, tudo nos guto Que nós, eu acho que estou nos guto Ok 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 Mano, esse guto está muito trem Ok Mano, esse guto está muito trem Ok Ok Ah não mano, é banana carnival Acho que ninguém gosta disso Oh mano, mais uma banana ali no fundo Ah não mano, não digas-me não vamos Ah, nós vamos comer outra vez Vá lá mano, mas leva para o céu Vá lá mano, mas leva para o céu Ah não O que é que eu vi para? Ah não mano Vamos para os xadrez Vamos para os xadrez Anda mano Ai que susto Ok Ok mano É como uma banana Ok Ok O que é que é que eu estou conseguindo chegar longe Ok Ok E aí 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 E não acho que acabou finalmente. Ai ai que bom. Ah não. Socorro. Ok, tem diagrama. Esquece maldinha. Ok, vamos. Tem aqui uma girafa. Isto é uma zebra eu acho. Outra zebra. Que lindo mano. O que é que isso significa? Não sei. Ok mano, mais uma vez. Nós temos o quê? Nós temos um comboio, um comboio, outros ebropos e mais... Ah não, mano. Isso não é bom. Agora temos mais uma cena de suspeita. Mano, por favor. Ah não, mano. Mano. Vai, mano, só anda. Eu não vou olhar para trás. Mano, eu só vou andar, anda, anda logo. Ah não. Ah que susto, mano. Ah não. Zebrinha me ajuda. Ai ai. Vai, mano, outra vez. Mantal de aberto. Conseguimos. Vou mais uma ventilação. Olá, banana feia. Adeus, banana. Boa, mano. É isso. Nós temos uma girafa aqui. Muito obrigada, girafa. Adeus a todos. Banana não existe para... Ah não. Quarta banana. Mano, nunca como uma banana com caspa. Com caspa, com capa. Ah sei lá, como um negócio. Ok, mano. Acabou finalmente o meu pesadelo. Ah não, mano. Uma cenoura. Maltinha. Esse vídeo vai ser parte 1. End. 2. O segundo final, mano.